Vamos continuar olhando para uma carta muito importante que foi escrita pelo apóstolo João. E essa carta se chama Primeiro João. E na semana passada nós vimos os primeiros quatro versículos. E nessa semana vamos olhar, eu espero, para os próximos seis versículos. Mas eu vou ler todo o texto do 1 até o 10. Então, Primeiro João, capítulo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto. E dela damos testemunho e vô-lo anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Agora, apenas para resumir o que começamos a estudar na última semana, vamos apenas olhar algumas coisas. Ele está falando, primeiro, sobre a eternidade do Filho de Deus, que, embora Jesus tenha nascido há dois mil anos, é chamado de Deus encarnado, Deus vindo em carne. Então, Jesus de Nazaré, como homem, teve o seu início lá há dois mil anos, mas ele é o Filho eterno de Deus, um dos três da trindade. Agora, algumas das verdades mais importantes neste texto são essas. João continua dizendo o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, o que temos olhado e tocado com as nossas mãos. Então, ele continua, e ele diz novamente no versículo 3, ó, versículo 2, E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vou-la anunciamos. Então, versículo 3, o que temos visto e ouvido. Então, você vê que ele repete, ele repete. Por quê? Se você olhar para todas as religiões do mundo, elas, primeiramente, algumas pessoas se separam de sua própria cultura, do seu próprio povo, talvez até tenham entrado em uma caverna ou saído para o deserto, e eles extraíram ideias do seu próprio coração, da sua própria mente, sobre o que significa ser um ser vivo. Ou eles fazem reivindicações tremendas de ter recebido uma visão ou um sonho ou algum tipo de comunicação esotérica de algum lugar que não seja o natural. O cristianismo está dizendo não. João está dizendo não. Nós não tivemos uma visão ou simplesmente tivemos um sonho ou pensamos e inventamos algo. Mas que Deus entrou no nosso mundo, nós o vimos. Não apenas o vimos. Ele diz, nós contemplamos ele. Nós observamos ele cuidadosamente. E não apenas isso. Nós tocamos ele. Ele era real. Ele era um homem real. E a reivindicação do cristianismo é que, há dois mil anos depois, Deus se tornou, se encarnou em carne. Ele não deixou de lado a sua divindade. Ele não deixou de ser uma divindade, mas ele assumiu a nossa humanidade. Agora, por quê? Por que ele fez isso? Isso é muito importante. Há algumas razões, e eu darei a vocês apenas duas. Número um, a revelação. Para tornar Deus conhecido ao homem. Deus é sempre condescendente. Isso quer dizer que ele está vindo ao nosso nível para falar conosco. Mas a principal razão pela qual Deus se tornou homem é por causa do problema do homem. A Bíblia fala sobre Adão como o primeiro homem. Sobre a queda de Adão e, subsequentemente, a queda de toda a humanidade em Adão. E, desde então, a humanidade nasce com um problema duplo. Um é, o seu relacionamento com Deus está quebrado por causa do pecado. É um problema de justiça e retidão. E, dois, o poder do pecado. Podemos ver nas crianças, podemos ver nos jovens, podemos ver na história, podemos ver quando olhamos no espelho. Que fazemos coisas que sabemos que não devemos fazer. E a grande questão é essa. Se Deus é justo, e Ele é. Se Ele é justo, e Ele é. Se Ele é santo, se Ele odeia o mal. Então, a grande questão é, o que Deus faz com pessoas como nós? O que Ele faz? Se Ele simplesmente perdoa, Ele não é justo. Se Ele simplesmente olha acima dos nossos pecados e ignora, Ele não é santo. Então, a grande questão é, como pode um Deus verdadeiramente justo, que sempre punirá o mal, como Ele perdoa e mantém a sua justiça? E a resposta para isso é encontrada na pessoa de Jesus Cristo. O que acontece é isso, que Deus se tornou um homem, Ele vive a vida que não podíamos viver. Então, Ele vai para o Calvário, e Ele morre. Ele sofre e morre de forma vicária. Agora, a palavra vicária, o vicário, se você não se lembra de mais nada do que eu disse, lembre-se que a palavra vicário significa no lugar de outro, um substituto. Você não vive, eu não vivi, uma vida justa diante de Deus. Cristo veio e viveu uma vida justa diante de Deus. Uma vida perfeitamente justa. É por isso que, diversas vezes, no Novo Testamento, ouvimos Deus falando do céu, este é o meu Filho amado, em quem me compraso. Mas depois, no Calvário, na cruz, o que aconteceu foi, Ele carregou o pecado da humanidade, Ele carregou o seu pecado, Ele carregou a culpa dEle, a culpa dEle, e toda a justa ira de um Deus Santo, que deveria cair sobre nós por todos os nossos crimes, não apenas contra Deus, mas contra a humanidade, caiu sobre Ele. Vocês se lembram que pouco antes de morrer, Ele disse que está consumado? O que esse termo significa, de fato, é que foi pago integralmente. Então, tudo o que nós devíamos à justiça de Deus por causa dos nossos crimes, uns contra os outros, contra Ele, Ele pagou. E Paulo diz em Romanos capítulo 3, agora Deus provou ser justo e o justificador daqueles que creem em Cristo. Ok? Então, deixe-me dizer a vocês dessa forma. Eu usei essa ilustração já muitas vezes. Vamos olhar dessa forma. Alguém comete um crime contra você ou a sua família, digamos até mesmo algo como uma verdadeira atrocidade, um assassinato. Ele mata sua mãe, seu irmão, sua irmã, e eles são pegos pela polícia. Eles vão para o tribunal e o juiz olha para baixo enquanto você está ali no tribunal. Ele olha para a pessoa que assassinou a sua família e diz isso. Eu sou um juiz tão amoroso e compassivo, tardio em mirar e abundante e amoroso. Eu perdoo. Então, ele sai, ele abraça o assassino e eles são agora os melhores amigos. O que vocês diriam? Vocês diriam, o que é isso? Isso não é justiça. Isso é maldade. Esse juiz é tão corrupto quanto os criminosos que ele perdoou. Então, essa é a grande questão. Como Deus pode perdoar vocês e me perdoar simplesmente olhando para os nossos pecados? Ele não pode, mas o que ele fez foi ele tomou o nosso lugar e morreu debaixo do julgamento que nós merecemos. Então, Paulo diz, o grande argumento em Romanos 3, agora, Deus provou a si mesmo ali debaixo do pecado, e ele é capaz de nos declarar justos com ele por meio de Jesus Cristo porque ele puniu o pecado em seu próprio filho. Então, essa é a grande razão para a revelação, a encarnação. Essa é a revelação por meio de Jesus Cristo. Vemos quem Deus é, mas também o mais importante, a expiação. E Deus está reunindo o homem, está removendo o pecado, ficando em nosso lugar. Agora, outra coisa que João diz aqui é que eu realmente quero apontar para os estudantes universitários. Ele diz isso no versículo 3. Ele diz, o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. João está dizendo que estamos dando a vocês essa mensagem de que através da crença vocês terão comunhão conosco e com Deus. Agora, João está fazendo uma mudança realmente radical nessa declaração. Ele está dizendo se você não tem comunhão conosco, seria difícil dizer que você tem comunhão com Deus, ok? Agora, como João poderia dizer algo assim, porque é uma declaração assustadora. você vê, João era um apóstolo, um dos homens, isso foi posto de lado por Cristo, um dos homens que foi capacitado, movido pelo Espírito Santo para falar a verdade do Evangelho para escrever o Novo Testamento, ok? Então, o que ele está dizendo é, se você crê no que estamos dizendo, se você concorda conosco, você tem comunhão com Deus. Basicamente, se você crê no que escrevemos como Escritura, você tem comunhão com Deus. Agora, João pode dizer isso como um apóstolo. Eu não posso dizer isso. A minha igreja não pode dizer isso. Ninguém pode dizer isso. Eu estou tentando fazer isso, especialmente aqui no campo universitário. Tenha muito cuidado. Se alguém vier a ter você pregando que você precisa de Cristo, você precisa de Cristo. Ora, isso é uma coisa maravilhosa, é verdade. Mas se eles também disserem isso, e você tem que estar no grupo deles. Ah, no nosso grupo, você não tem Cristo se você não estiver no nosso grupo. Então, está começando a ficar assustador. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E eu quero que vocês vejam isso. Nós estamos aqui, eu estou aqui, não porque você precisa de mim. Não porque você precisa da igreja a qual eu pertenço, mas para te dizer que você precisa de Cristo. Veja, se você precisa de Cristo mais do que de mim, então eu não tenho poder sobre você. Você precisa de Cristo mais do que a minha igreja, e nós não temos poder sobre você. Mas se eu estiver diante de vocês e disser que Cristo, vocês precisam de Cristo, e você precisa olhar para as Escrituras, e precisa lidar com as suas reivindicações, que Ele faz sobre si mesmo. Então, eu realmente não tenho nenhum poder sobre vocês. Quando eu estou ensinando a vocês, eu estudei bastante. Eu fui para a escola. Espero ser um homem sincero. Espero que quem ensina seja um homem sincero. Mas sempre, você sabe, mesmo quando o apóstolo Paulo ensinou, ele disse que os bereanos eram nobres, porque eles examinavam as Escrituras. E é a mesma coisa que vocês devem fazer sempre que alguém começar a falar sobre Cristo ou salvação. Vocês precisam procurar por si mesmos. Eu me lembro, eu estava no campus de uma faculdade há vários anos, eu quero dizer que foi basicamente um tumulto, eu não podia acreditar no que estava acontecendo, as pessoas estavam dizendo tipo, todo tipo de bobagem. Eu quero dizer, bobagens ilógicas, irracionais, nenhum senso tinha nas palavras deles. E essa pessoa gritou essas coisas, isso eram coisas completamente, historicamente tolas e imprecisas. Então, eu e minha esposa olhamos, a minha esposa olhou para mim e ela disse, você precisa fazer algo sobre isso. Ok. Então, eu fui até a multidão, e quando aquela pessoa gritou isso, de novo eu disse uma coisa, eu disse, documentos. E toda a multidão simplesmente parou, e tipo, eu não estou entendendo o que ele está falando. E eu gritei, me dê os documentos. E a pessoa disse, o quê? E eu falei, você acabou de fazer, falar uma verdade aí, uma declaração. Você fez uma declaração sobre o que é verdadeiro na história. Quais são os seus documentos? Eu não estou falando sobre o que o professor que você leu disse, o que o comentário dizia, o que os documentos que você tem para provar, a evidência básica por dizer isso. E eles não tinham, porque não havia. Ok. No cristianismo, este é o documento principal. Ok. É isso que vocês precisam estudar. Vocês precisam buscar a Cristo. Quando eu estava no campus, quando eu era um estudante há anos, no Texas, este cara estava me falando sobre Cristo, sabe? Eu simplesmente evitei. Olha, eu estava jogando todas estas objeções ali. e eu nunca vou me esquecer, eu disse, minha família é católica, minha outra família é batista, e eu não quero saber de nada disso com religião. Pronto. E ele simplesmente me parou, me encarou, ele ficou bem sério, ele disse, você confundiu a nossa conversa. Eu disse, como assim? Ele disse, eu não mencionei religião. Eu mencionei, eu não mencionei nada disso, hora nenhuma. E eu disse, não? Ele disse, eu apenas mencionei isso, Jesus de Nazaré. E você tem que determinar, quem ele é? É um mentiroso, um lunático, ou ele é exatamente quem ele disse que ele é? Esqueça todas as outras coisas. E isso é da mesma forma que eu estou dizendo. É olhar nas Escrituras, porque foi isso que me conduziu a realmente enxergar e me tornar um cristão. Não foi o que alguém me disse, mas eu comecei a buscar nas Escrituras, ok? E isso é o que João está dizendo aqui, ele diz, nós temos comunhão com o pai e com o filho, nós queremos que vocês tenham comunhão com o pai. Mas o que ele está falando está bem longe de mim aqui, ou de outro professor, ou pregador de uma igreja. Vocês precisam da Bíblia. Vocês precisam buscar na Bíblia. Vocês precisam fazer essa pergunta para vocês mesmos. Quem é o Jesus de Nazaré, ok? Porque ele é o que é a nossa fé. Significa, lembre-se, João não começou e disse, se vocês seguirem essas regras, vocês estarão retos com Deus. Não, ele não começou assim. O cristianismo tem regras, tem o que chamamos de ética e moralidade, mas vocês não conseguem um relacionamento correto com Deus realizando e cumprindo princípios, vestindo roupas corretas. Não, não é fazendo um monte de coisas divertidas. O cristianismo, digamos que há um novo cristão aqui. Eles se tornaram cristãos talvez há uma hora, ok? Eu sou cristão há cerca de 35 anos ou mais. Essa pessoa é cristã há algumas horas e realmente, sabe, eles não percorreram selvas, não sofreram ameaças e todo tipo de coisas. Eles não fizeram coisas, obras. Eles simplesmente se tornaram cristãos. Você percebe que essa pessoa e eu estamos indo para o céu pela mesma razão? Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. 35 anos não acrescenta nada para a minha salvação. A salvação é um dom. É uma coisa maravilhosa. É uma coisa incrível. Vocês estão entendendo? O apóstolo Paulo, que viveu talvez até seus 60 anos e acabou morrendo como mártir e sofreu talvez como ninguém sofreu nesse mundo por causa de Cristo, ele foi para o céu pela mesma razão que o ladrão na cruz foi para o céu. Jesus Cristo morreu pelos pecadores. Então, essa primeira passagem sobre o que você está falando aqui principalmente é sobre uma pessoa que afirmou ser de Deus, que afirmou ser Deus em carne. E eu acredito com todo o meu coração e a minha vida que ele realmente não estava mentindo, ok? Agora, vamos passar para o 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Agora, quando João escreve, às vezes, e ele faz com tanta frequência, às vezes as pessoas pensam o que ele faz de propósito, como se devêssemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Espírito pode se referir ao nosso espírito, à profundidade do nosso ser. Ou pode se referir à verdade do Espírito Santo. A verdade pode se referir à sinceridade ou, na verdade, uma verdade proposicional. Talvez algo assim esteja acontecendo. Ele diz, temos ouvido e vos anunciamos é esta. Ouvido de quem? De Cristo. Que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Há duas possibilidades aqui. Talvez elas simplesmente se misturam. E o que são? Havia um grupo de mestres que eventualmente se tornou conhecido como gnósticos. Agora, os gnósticos vieram do grego, da palavra grega, gnosis, que é conhecimento. E o que eles basicamente alegaram ser é que a salvação era encontrada nesse conhecimento que eles tinham. E era um conhecimento secreto. Por isso, chamamos de esotérico. Era algo obscuro, ok? E simplesmente algumas pessoas, de fato, tinham. E há uma possibilidade real de que pelo menos as raízes desse grupo tivessem começado a influenciar aqui. Eles estavam dizendo, não, 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 não. Vocês, cristãos simplórios, que têm essa fé no que... Vocês sabem, né? Jesus que morreu e ressuscitou. Isso é verdade, mas agora há esse conhecimento mais profundo que vocês precisam obter de nós. E se vocês não obtiverem de nós, nós temos esses segredos e vocês não vão para o céu. E acho que o que João está dizendo aqui não, 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 não. Deus é luz. Ele não é treva. Ele não está escondido. Ele não está nas trevas. Ele se revelou para nós na pessoa de Cristo. Ele se revelou para nós e mostrou quem Ele é. E nos mostrou o que Ele deseja de nós. Ok? Então, não é algum conhecimento secreto que vocês precisam, que simplesmente alguns que vocês conhecem os induziram a ter. Esteja muito claro. Também, este grupo era meio que... Eles tinham dois extremos. Alguns desses gnósticos, eles eram... Tudo deles era sobre leis e regulamentos. Eles tinham todas essas coisas diferentes que você não podia comer, você não podia fazer isso, você não podia fazer aquilo. E se você fizesse essas coisas, você não estava bem com Deus. Então, eles tinham um extremo que dizia isso. E havia outro extremo no mesmo grupo que dizia, que na verdade, não. O corpo é... Deus odeia o mundo material. Ele odeia o corpo. Então, não há importância o que você faz com o seu corpo. Então, você pode simplesmente pecar o dia todo por o maior tempo possível e ainda ser cristão. Então, você tinha dois grupos extremos. Um dizia que para ser um verdadeiro seguidor de Jesus, você tem que seguir todas essas pequenas regras técnicas e não pode comer, e não pode fazer isso e aquilo. E tudo está ruim. E tinha esse outro grupo dizendo que o corpo é ruim de qualquer forma. Então, vamos viver e vamos pecar. E vamos nos divertir. E João está dizendo, isso está errado. Isso é errado. O cristianismo... Nós não somos cristãos porque somos capazes de seguir um conjunto de regras sobre comer, beber e todos os outros tipos de coisas. Somos cristãos porque cremos no que Cristo fez por nós. Mas, ao mesmo tempo, João vai nos dizer que se realmente acreditamos e se os nossos corações foram transformados, ele diz que vamos seguir uma ética cristã. E essa ética cristã é primariamente manifestada. Ora, Jesus resumiu muito bem, não é mesmo? Em dois mandamentos. Ame o Senhor teu Deus com todo teu coração, alma, mente e força. E ame o teu próximo como a ti mesmo. Veja, há mandamentos na lei de Deus que diz para eu não cometer adultério. Eu sou casado. Eu não devo cometer adultério. Isso é uma lei. E eu não devo fazer isso. Mas mesmo que essa lei não existisse, se eu realmente amasse a minha esposa, eu cometeria adultério? Não. Se eu realmente amasse o meu amigo, eu mentiria para ele? Eu roubaria ele? Eu enganaria ele? Não. Então, veja, é assim que nós podemos dizer que, embora haja uma ética e haja regras no cristianismo, tudo se resume a isso, a caminhar no amor. Se eu amar, eu vou ser egoísta? Ganancioso? Temperamental? Impaciente? Orgulhoso? Não, nada disso. Vocês estão entendendo? Então, o que João vai conseguir aqui é isso. Se você realmente se tornou um cristão, algumas coisas vão mudar na sua vida. Mas ele é muito claro que você não se torna um cristão porque você mudou as coisas e mudando as coisas, você ganhou a salvação. Ele está dizendo que... Ele vai nos dizer isso. Você é salvo apenas por confiar no que Deus fez por você em seu filho. Mas se você realmente confiou nele, a sua vida vai começar a mudar. E é a mesma coisa que Jesus disse. Você os conhecerá pelos seus frutos. Vocês estão entendendo? Os seus frutos. Agora, vamos em frente. Ele diz, Essa é a mensagem que ouvimos dele e anunciamos para vocês que Deus é luz e nele treva nenhuma há. Então, ele diz, se dissermos que mantemos comunhão com ele, se dissermos que somos cristãos, ok? Se dissermos que temos um relacionamento com Deus, que temos comunhão com Deus, ok? E andarmos nas trevas, então mentimos e não praticamos a verdade. Agora, vamos ver como isso funciona. Ele está dizendo isso. Deus é luz. Deus nos disse quem ele é. Ele é justo. Ele é santo. Ele é amoroso. Ele é compassivo. Vocês estão entendendo? Deus nos disse isso sobre si mesmo. Deus também nos revelou a sua vontade. Há mandamentos, há princípios de sabedoria, mas ele está resumindo tudo isso no amor ao Senhor, seu Deus, com todo o teu coração, alma, mente e força e como amar o próximo como a ti mesmo. Agora, o que ele está dizendo é que se dissermos sermos cristãos e ainda assim caminharmos, vivermos de uma maneira que contradiz tudo o que Deus disse sobre si mesmo e que contradiz tudo o que Deus disse sobre a sua vontade, os seus mandamentos, então nós estamos mentindo quando dissemos que somos cristãos. E ele usa uma palavra muito forte. Ele diz que você é um mentiroso, ok? Agora, pode ser um engano proposital, pode ser autoilusão, mas você está mentindo. Isso remonta ao que Jesus disse. Mais uma vez, você os conhecerá pelos seus frutos. e isso é uma verdade muito importante. Uma verdade muito importante. Agora, uma pessoa que realmente se torna um cristão, ela irá começar a dar o fruto de um cristão. Isso significa que eles se tornam perfeitos no momento em que são salvos? Não. Isso significa que eles alcançam a perfeição nesta vida? Não. Isso significa que eles não vão mais pecar? Não. eles vão lutar contra o pecado. O que isso significa é que não há perfeição, mas há uma mudança de direção. E sim, às vezes, serão dois passos para frente e três passos para trás. E às vezes, serão dois passos para frente e um passo para trás. Será uma luta por toda a nossa vida, mas quando você olha para uma pessoa, você vai poder ver que essa pessoa é diferente. Ela está amando a Deus, está amando as pessoas, está confiando no filho, algo aconteceu com ela. Ok? Agora, muitas vezes, as pessoas vão dizer coisas assim, ah, é bem intencionado, mas não é bem declarado. Eles dirão algo assim, quando Deus me salvou, ele me mudou. isso é verdade. Nós precisamos olhar para algo. Quando Deus salva uma pessoa, ela é fundamentalmente uma nova criatura. Paulo disse isso em 2 Coríntios, se algum homem, se qualquer pessoa está em Cristo, é uma nova criatura. Ok? Então, crendo em Cristo, algo acontece. Há uma nova criação. Os nossos corações são transformados pela obra do Espírito Santo. Ok? Então, dessa maneira, sim, no momento em que confiamos em Cristo, nós somos diferentes. E ainda assim, essa diferença em nós começa a funcionar. Deixa eu me dar um exemplo. Eu odeio dizer isso, mas antes mesmo de eu me tornar um cristão, eu sempre amei os livros, eles sempre foram importantes para mim. E também, antes de ser cristão, eu era um grande mentiroso, eu era um tremendo mentiroso, eu não estou brincando. Eu tinha um amigo que quando eu saí com ele, eu mentia, e quando saímos, ele dizia, você é a pessoa mais estudadora que eu conheci na minha vida. Eu dizia, por quê? Eu sabia que você estava mentindo e eu acreditei em você. E me lembro que depois que eu me tornei um cristão, eu entrei numa livraria e esse outro cara estava comigo e havia apenas dois livros sobrando do que eu e ele queríamos, ok? E eu peguei os dois livros e eu imediatamente vi que um dos livros estava rasgado bem um pouquinho assim, para mim, isso não vai funcionar. Eu amo os livros. Então, eu peguei os dois e eu entreguei para ele o outro rasgado. E quando eu fiz isso, foi como se eu quisesse vomitar. Eu quero dizer, foi literalmente como se alguém tivesse me esfaqueado. foi assim, eu sabia que estava errado, eu não aguentei. Eu simplesmente me animei de novo, sabe? Ah, eu amo os livros. Ele não, eu comecei a raciocinar. Ele não vai ler de qualquer forma, sabe? Eu finalmente voltei para o meu dormitório e eu estava tão infeliz. Não tínhamos telefone celular naquele tempo, fazíamos fumaça. E eu tive, eu tive que pegar o telefone e ligar para ele e dizer, veja, eu estou tão culpado, eu te dei o livro rasgado, que ele estava um pouco rasgado, eu amo livros e você está ficando maluco, eu não me importo com o livro. Eu disse, isso não importa, eu estou indo aí agora e nós vamos trocar os livros. Por que isso aconteceu? Uma nova criatura. Alguma coisa aconteceu. Eu pequei como cristão? Sim, pequei. Me coloquei em primeiro lugar. eu lutei contra isso, mesmo quando sabia que era errado? Sim, eu fiz. Poderia aguentar? Não. Eventualmente, eu tive que consertar. Vocês estão entendendo? É da mesma forma hoje. Eu tenho 57 anos, eu tenho uma filha de 3 anos. Oh meu Deus, me chame de Abraão. Mas, eu tenho os meus filhos e há tantas vezes que eu vou ter que ir até eles e até a minha filhinha e dizer, Ei, ali na cozinha eu estava tão impaciente com vocês e eu sinto muito. E ela sempre diz, Oh, está tudo bem papai. E eu digo, não, você lembra o que eu te ensinei? Não está tudo bem. Você tem que me perdoar. E ter a sua filha ali, uma filhinha, ou seu filho de 12 ou 8 anos dizendo, Ok, pai, é verdade, você estava impaciente comigo, mas eu te perdoo. E eles sabem que no grego isso significa eu te liberto, você está livre, não tenho nada contra você. Veja, não é que somos perfeitos, não é que nós não temos mais algum tipo de relacionamento com o pecado, significa apenas que o nosso relacionamento com o pecado mudou. antes de sermos cristãos, era como se estivéssemos abraçados com ele. Eu amava pecar, eu me gabava disso, eu não podia evitar. Mas então, não é que estamos totalmente separados agora, mas esses pecados ficaram para trás e agora estamos evitando. É isso que João está dizendo aqui. Ele está tentando dizer o seguinte também, está vendo essas pessoas, eles estão dizendo que sim, você pode conhecer a Deus, amar a Deus e simplesmente viver nas trevas. Eles estão mentindo para vocês. Deus está fazendo uma nova criatura, Ele está te fazendo uma nova criatura, ok? Agora, então ele diz, agora vamos estudar um pouco de grego, porque vai ser útil. Tem um relógio aqui? Ah, tem um relógio ali. Ok. Vamos dar uma olhada, é bem interessante, ele diz, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Agora a palavra andarmos aqui é peripatel. Peri, o prefixo, peri, significa andar em volta, peripatel. Então, o que ele está falando significa que, sabe aquelas pessoas que você conhece na religião delas que elas dizem assim, ei, estamos no prédio da igreja, não diga isso. Ah, esse tipo de coisa pode ser dito lá fora, mas não pode ser dito aqui, ok? O que João está dizendo, se dissermos que o conhecemos e ainda assim caminharmos, andarmos nas trevas, significa que todo o nosso estilo de vida é como em todos os lugares que andamos, estamos andando nas trevas, ok? Estamos simplesmente fazendo coisas que contradizem o que Deus nos disse sobre si mesmo, elas contradizem o que Deus nos disse sobre a sua vontade quando fazemos isso. Quando andamos naquilo, naquelas formas, todos os tipos de áreas em nossa vida, porque estamos mentindo quando dizemos que somos cristãos e se nos encontrarmos fazendo isso, precisamos nos sentar e pensar, eu sou realmente um cristão? Agora, de novo, deixa eu colocar isso dentro da cabeça de vocês, eu sei que a cabeça de vocês está cheia de para casa e tudo mais, mas vamos lá, os verdadeiros cristãos não estão sem pecado, na verdade, uma das evidências de que você é realmente um cristão é que você luta contra o pecado, você luta contra ele, ok? e haverá vitória, mas também haverá derrotas, ok? Agora, ele diz isso, se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão com os outros e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. O que significa andar nas trevas? É andar de uma maneira que contradiz tudo o que Deus nos disse sobre si mesmo e tudo o que ele nos disse sobre a sua vontade. Andar na luz é exatamente o oposto, andar de uma maneira que está inclinada para o que Deus disse sobre si mesmo. Nós estamos buscando imitar a Deus e o que Deus revelou sobre si mesmo em mandamentos, sabedorias, preceitos. Estudamos as escrituras porque queremos saber como caminhar, como viver, e é nisso que ele está falando aqui agora. Ele diz, então basicamente uma das maiores evidências de que você é um cristão é que você está buscando entender quem Deus é nas escrituras. Você está buscando entender a vontade de Deus nas escrituras e está buscando conformar a sua vida com isso. Ok? Agora, ele diz, Paulo, às vezes, eu me pego fazendo isso, às vezes, mas às vezes eu estou realmente apático e em alguns casos eu realmente luto. Não sou um cristão. Bem, não, porque eu me encontro no mesmo barco às vezes. Às vezes, eu estou cheio de zelo e pronto para ir lutar contra o pecado e às vezes eu estou apático demais. Mas quando eu estou apático, eu sei que eu sou patético e eu não posso ficar ali. E, felizmente, eu estou rodeado de um punhado de pessoas justas que me amam e amam o Senhor e, por isso, o cristianismo não é apenas uma religião do lobo solitário. Você sabe, nós precisamos encorajar uns aos outros, precisamos abençoar uns aos outros, também precisamos dizer uns aos outros, ei, você está errado, ei, você está escorregando, ei, vamos voltar ao jogo, como eu posso te ajudar? Vocês estão entendendo? Então, o que nós estamos falando aqui, mais uma vez, não é sobre perfeição, mas estamos falando sobre se eu fosse colocar uma pessoa que afirma ser, ele é apenas um descrente, ok? Total. E o seu estilo de vida e tudo mais está errado. Então, eu coloco você bem do lado e você afirma ser um cristão, mas você parece com ele o tempo todo. Há um problema, você está enxergando o problema? Quer dizer, há um problema. que pelo menos você terá que dizer para si mesmo, eu realmente preciso olhar para as escrituras, eu preciso falar com alguém, porque não há nenhuma mudança, não há nenhuma diferença. O que aconteceu, parece que não há nenhuma mudança acontecendo, eu me considero um cristão porque eu fui criado na igreja, mas, sabe, eu não sou diferente, nunca fui. Então, sim, você precisa, você precisa olhar para algumas coisas. Ou se você está sentado aí e eu conheci tantos alunos, não apenas neste campus, mas em muitos campos, onde eles vêm e falam comigo, ó, eu sou um cristão, e eu realmente, eu vou e eu digo, sim, sim, eu fui criado na igreja, bem, há quanto tempo você é cristão? Toda a minha vida. E, o que isso significa? Bem, cara, eu vou à igreja, eu tento fazer o meu melhor, isso não é ser cristão, isso não é ser cristão de jeito nenhum. Isso é uma pessoa que tem um pouco de religião má. Um cristão é alguém que diz, eu sou um cristão, ok, por quê? Porque eu reconheci, eu vou à igreja, eu me batizei, e reconheço que todas essas coisas são boas. Eu tento fazer o que é correto com Deus, eu disse, Isaías disse que minha justiça é trapo de imundície, eu sou um cristão porque eu percebi que Cristo viveu a vida que eu não poderia viver, ele morreu a minha morte no meu lugar, e eu confio nele. Qual a outra esperança que você tem? Eu não tenho outra esperança. Quais são as suas obras? Eu quero fazer coisas boas, mas não são a minha esperança. Se Deus me julgar pelas minhas melhores obras, não haverá esperança. Eu sou um cristão porque eu confio em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Há apenas um herói nesta história, alunos, e nenhum de nós ou qualquer outra pessoa que já foi um seguidor de Cristo. Cristo é o único herói. Ok? Como eu ouvi um antigo pregador dizer uma vez, você não vai para o céu com um pingo de justiça própria nas costas. O que ele quer dizer é que aqueles que vão para o céu são aqueles que perceberam que eu não contribuo nada aqui. Nesta coisa de salvação, ele está ativo e eu sou passivo. Ele tem feito algo, morreu por mim, viveu por mim, ressuscitou por mim, eu estou confiando nele. Então, alguém pode dizer, sim, mas desde que você fez isso, você realmente mudou e parece que você, sabe, você é uma pessoa diferente. Bom, louvado seja Deus, porque eu mudei, sou uma pessoa diferente, mas nada disso contribuiu para a minha salvação. Ele fez tudo. Vocês estão entendendo? Deixe-me colocar dessa maneira. 100% ele, 0% nós. Ele fez tudo isso. É por isso que a salvação é pela graça. Vocês estão entendendo? É graça. Então, quando falamos sobre um cristão viver uma vida diferente, ele vive uma vida diferente como um pato. Isso não foi bom. O que eu quero dizer? Vocês já ouviram isso? Sabe, o pato, ele anda, um pato, ele gransna, sei lá, ele voa. Se eu falar como um pato, isso realmente não vai funcionar, mas se vocês ouvirem patos falando, vocês precisam de um aconselhamento aqui. Mas você anda como um pato, você gransna como um pato, você caminha como esse pato e você faz tudo como um pato. Era um pato, e porque era um pato, caminha como um pato. Ok? Vocês estão me seguindo? É da mesma forma. Se alguém está agindo e vivendo como cristão, não é isso que os torna um cristão. O que os torna cristãos é confiar em Cristo e na obra do Espírito Santo neles. 100% Deus. E o fato de que pode haver mudança e crescimento é o resultado do que Deus fez em seu filho. tem uma ilustração que um amigo meu usa é um cara muito brilhante. Vamos ver dessa maneira. Digamos que todos vocês estão na aula aqui comigo e é uma aula de física e é a pior aula, a aula mais difícil, a física mais difícil, quero dizer, é algo horrível, ok? Então, vocês estão vindo para a minha aula e estão morrendo de medo porque é o último ano de vocês, vocês têm que saírem bem nessa aula para se formarem, ok? Digamos que metade de vocês são estudantes de matemática e ainda odeiam física e o restante de vocês são pessoas que amam física, ok? Então, eu me levanto e eu digo isso. Eu surpreendo todos vocês e digo, se vocês chegaram até aqui na minha aula, significa que vocês são ótimos estudantes. Vocês estudaram muita matemática e física e este é o último semestre de vocês, mas se vocês chegaram até aqui, vocês são diligentes e dignos. Então, aqui está o que eu vou fazer. Eu vou dar um A a todos vocês. Essa é a minha primeira aula e vou dar A a todos vocês e agora vamos simplesmente aproveitar o material, ok? Não seria ótimo? Bem, digamos, lembre-se, que 50% dos seus alunos de matemática que odeiam física e os outros 50% são graduados em física e amam física, ok? Então, quando você ouvir isso como uma classe, todos os alunos de matemática vão odiar a física. Eles vão... Quer dizer que nós temos um cavaleiro independente do que fazemos? E eles se levantam e eles saem pela porta, eles jogam o livro de física no lixo e saem pela porta porque eles odeiam física. mas os estudantes de física são assim, eles amam física. Você quer dizer que temos um A? Quer dizer, nós temos um A e nós simplesmente estudamos isso por diversão, podemos nos divertir, podemos olhar para isso e podemos tentar entender isso e podemos fazer tudo isso sem qualquer pressão porque temos um A? E o professor diz sim. E ele diz, oh, cara, isso é fantástico. Essa é a diferença entre uma pessoa religiosa e um cristão. Você diz uma pessoa religiosa que não é verdadeiramente um cristão. Jesus fez tudo. Não são as suas obras. É o que Cristo fez no Calvário. Eles... É... Fantástico. Eles jogam a Bíblia na lata do lixo e saem para se divertir. Vamos cometer todo tipo de imoralidade, vamos mentir e trapacear, vamos atrás do mundo. Não nos importamos com o nosso próximo ou com Deus porque temos um A. Estamos dentro do céu. Mas o cristão cujo coração mudou e que realmente creu em Cristo ele vai... Espera aí. Quer dizer, eu posso saber quem Deus é. Eu tenho comunhão com Deus. Eu posso ler este livro. Eu posso mudar. E ainda assim, todas as pressões estão excluídas Cristo fez tudo, então agora eu estou tipo... Eu quero dizer, eu posso tentar ser como Cristo. Eu não preciso ter medo do fracasso. Eu posso tentar fazer essas coisas, mas quando eu olho no espelho e vejo que eu falhei, eu não preciso ter medo porque ele fez tudo. É isso. Ah, isso é maravilhoso. Você está vendo a diferença? É o que está acontecendo aqui, ok? Agora, na próxima semana vamos falar sobre confissão de pecados e veremos que é realmente um tanto libertador. É um tanto maravilhoso. E é uma das verdadeiras marcas de ser um cristão. Sabe, na televisão e na mídia, muitas vezes, eles sempre tentam retratar os cristãos como essas pessoas hipócritas. Ok? Eu sempre achei isso meio engraçado. É claro que, sabe, na América, muitas pessoas chamam eles mesmos cristãos e não são. porque se você for hipócrita, o cristianismo não funciona dessa maneira. Mas, se você realmente olhar para isso com uma visão clara, verá que o cristão é a única pessoa que não é hipócrita porque ele está vendo o pecado dele, vendo o pecado nele, vendo a sua falta de habilidade, capacidade de conquistar sua própria salvação e confiar em outra pessoa. Enquanto vivem suas vidas, estão reconhecendo que pecam, estão confessando isso a Deus e talvez até a outros quando pecam contra outra pessoa. E eles descobrem que estão constantemente precisando de graça. O que é a graça? Apenas vou dar a você a definição mais básica. Favor imerecido de Deus. Favor vocês não conquistam ele. O favor vocês não possuem ele. Porque Cristo conquistou ele com a sua vida perfeita e a sua morte perfeita. Vocês estão entendendo? Isso é um favor imerecido e muito mais do que isso é a definição mais básica. Então você diz, uau, esse tipo de coisa é maravilhoso. Isso me interessa. Eu vou viver a vida cristã. Simplesmente pare e se pergunte, eu sou um cristão? Porque se eu não sou um cristão ou eu acho que eu sou um cristão só porque eu sei um pouco sobre como viver como cristão, eu não sou cristão porque eu obedeci a alguns mandamentos. Eu sou cristão pela mesma razão do ladrão. Foi pela mesma razão que o criminoso mais duro ele creu em Cristo como um cristão. Eu sou um cristão porque há dois mil anos o Filho de Deus morreu em meu lugar. Essa é a minha única glória. Eu não tenho outra glória. Vocês estão entendendo? Isso é ser um cristão. Não há nenhuma outra esperança, nenhuma outra glória. Nada. Cristo morreu por pecadores. Isso é o que me dá paz. Ok? Bem, vamos orar. Pai, obrigado por esses alunos. Eu oro para que você os abençoe e os fortaleça. Senhor, mostre a eles o seu Filho e a sua bondade e a sua obra completa e perfeita no Calvário. Pai, eu te peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Obrigado.